Ivan, ó Tristeza da porra aqui, Ivan, ó Olha, Ivan Olha, bicho Olha, Ivan, que situação, velho, olha E o motorista dentro da carreta, doidó Galinha, o tanto de galinha queimada, velho, ó Olha, bicho Tô arrepiando aqui, velho, ó Que coisa feia da porra, doidó Olha, bicho, que situação Eu acho que o cara morreu, velho, ó Tô achando que o cara que tava no caminhão das galinhas Acho que morreu, ficou preso nas ferrarias, bicho, ó Tu é doido, Deus remade Tu é doido